Contra tudo, contra todos Nosso mundo, nosso jogo É de dar inveja sim Amizade, confiança Só verdade e segurança É de dar inveja sim Mas se a gente se cuidar O amor vai nos brindar Quando a vida nos sorrir É só seguir, só confia Que é pra gente ficar Bem velhinhos, deitados no sofá Comendo pipoca e vendo filme de humor Suspirando e agradecendo a Deus por nosso amor Só confia que é pra gente ficar Bem velhinhos, deitados no sofá Contando pros netos como eu fui conquistador Ensinando que a maior riqueza é o amor Contra tudo, contra todos Nosso mundo, nosso jogo É de dar inveja sim Amizade, confiança Só verdade e segurança É de dar inveja sim Mas se a gente se cuidar O amor vai nos brindar Quando a vida nos sorrir É só seguir Só confia que é pra gente ficar Bem velhinhos, deitados no sofá Comendo pipoca e vendo filme de humor Suspirando e agradecendo a Deus por nosso amor Só confia, só confia Bem velhinhos, deitados no sofá Contando pros netos como eu fui conquistador Ensinando que a maior riqueza é o amor Só confia que é pra gente ficar Bem velhinhos, deitados no sofá Comendo pipoca e vendo filme de humor E agradecendo a Deus por nosso amor Só confia que é pra gente ficar Bem velhinhos, deitados no sofá Contando pros netos como eu fui conquistador Ensinando que a maior riqueza é o amor Só confia Só confia